O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida No sonho, até gerar o som, como querer caetanear O que há de bom, o lua, estrela do mar O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida No sonho, até gerar o som, como querer caetanear O que há de bom O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O timida, o coração, o dia, a fúria desse fron virá lápida Desejo ensinar tudo para mim Pura rotina já Trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a fúria da natureza Tudo mais, pura beleza O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O sol e o dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida O sol é dom, quiçá, o dia, a fúria desse fron virá lápida Parabéns 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 Carolina, eu preciso te falar Carolina, vou amar você De segunda a segunda, digo louco pra te ver Quando eu te digo, você é fácil onde está Era outra coisa que eu queria te dizer Não tem um tempo, então é melhor deixar pra lá A princípio do domingo, porque você quer fazer A princípio do domingo, porque você quer fazer Papo pedido, escrevi na praça E amigo, eu digo, calma só me dá prazer Ô Carolina, essa mina já vai lá Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, eu não vou suportar Vou te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, vou amar você De segunda a segunda, digo louco pra te ver Quando eu te digo, você é fácil onde está Era outra coisa que eu queria te dizer Não tem um tempo, então é melhor deixar pra lá A princípio do domingo, porque você quer fazer Faz o pedido que eu iria realizar Olha aí, amigo, eu digo, calma só me dá prazer Ô Carolina, essa mina já vai lá Ô Carolina, eu preciso de você Carolina, eu preciso de você Parabéns, eu não vou suportar Ei, 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 ei Uh, 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 uh Olha aqui, tom, 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 tom Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Mas o lindo que eu vivo no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E o bom lejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, mas eu sei onde fazer Inteligente, ela é muito sensual De qualquer caso que estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito natural Ô Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou se enganar Pra te ver Ei, 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 ei Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou aposentar Segunda a segunda eu fico louco pra te ver Quando eu te vi, você quase nunca está Era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo que eu nem não deixar pra lá Abre-se de dormir, não precisa que fazer Faz o pedido que eu iria realizar Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer Ô Carolina, essa vida já vai lá Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, eu não vou pra moçar Vou te ver Ei, 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 ei Ô Carolina, eu não preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Hoje eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no que eu gosto Ô Carolina Menina velha Menina velha Menina velha Ô Carolina, eu preciso te encontrar Ô Carolina, eu preciso te encontrar Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu preciso te encontrar Ô Carolina, eu preciso muito sol Ô Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu preciso te encontrar Ô Carolina, eu preciso te encontrar Deixa isso pra lá, vem pra cá, aquele tempo Não tô fazendo nada, você também É como bater no palco, se levantando Com uma ganha de boa e vai Faltam ser metade por essa Tudinha, tudinha pra lá Tenho que ir com a pezinha na casa Me dá pra alcançar, tá por isso, falta isso, ninguém Me dá pra mim, me dá pra mim, me dá pra mim A gente pra viver dentro desse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó Macaco velho não bota a mão na cumbura Só com o meu avô eu aprendi Que não se cutuca a onça com a vara curta Mas quando minha mãe tinha que dizer Pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir Eu não quis ouvir Só o Yogi papai dizendo Quando o velho me dizia O que? Segura nega Segura nega viu Segura rega Segura nega viu Segura leira Segura rura viu Segura nega Segura nega viu A gente pra viver dentro desse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó Macaco velho não bota a mão na cumbura Com o meu avô eu aprendi Que não se cutuca a onça com a vara curta Mas quando minha mãe tinha que dizer Pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir Eu não quis ouvir Só o Yogi papai dizendo Quando o velho me dizia Segura nega Segura nega viu Segura nega Segura nega viu Eu digo Oh 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 Só o meu calor